Bruno, eu estou estagnado em um platô e não consigo mais evoluir nos estudos. O que é que eu faço? Recebo muitas mensagens de concurseiro dizendo que está preso ali em 70% de acerto, em 80% e não consegue mais evoluir. Como você continuar aumentando esse índice de acertos? Vou trazer uma dica bem bacana aqui. E claro, isso pode acontecer devido a diversos fatores. Vou falar de um fator importante, tá? Porque se você é um concurseiro que já está avançado, que você chegou a um platô, para você sair desse platô tem algo que é básico. Você precisa fazer revisões rápidas e constantes. Para isso, pressupõe-se que você tem uma forma rápida de rever aqueles assuntos já estudados, aquelas matérias, que é um material de revisão. Mas o assunto que eu quero falar hoje são identificação e correção dos pontos fracos. O que é isso, Bruno? Veja só. Preste atenção nisso aqui. Vamos supor que o seu concurso tenha 15 matérias para serem estudadas. E dessas 15, em 12, você está muito bem. Você tem índices de acertos entre 85, 95, às vezes 100% quando está fazendo bateria de questões. Já tem outras 3 matérias que os seus índices são mais baixos. Tem uma que você tem muita dificuldade. Essa não entra. Essa é realmente mais difícil. Meu índice é ali geralmente por volta de 60%. Tem outra que você fica ali em 65%, outra em 75%. Então, me diga uma coisa. Partindo do pressuposto de que nós estamos fazendo revisão de todas essas disciplinas, faz sentido você dedicar o mesmo tempo para cada uma delas? Não faz. Você tem que dedicar bem mais tempo para quê? Para o que é seu ponto fraco. Para aquelas 3, onde seus índices, nas quais seus índices são bem mais baixos, de 60%, às vezes 50%, naquelas em que você tem dificuldade. Então, dedique mais tempo a elas. Você já está sendo mais eficiente. Isso é o que eu chamo de ponto fraco no nível macro. As matérias nas quais você ainda tem margem para ganhar pontos. E tem ainda, mais importante, os pontos fracos no nível micro. Às vezes, dentro de uma matéria na qual você é bom, você tem índices bons, se você pegar direito constitucional como um todo, Bruno, meu índice é de 90% a 95% de acerto. Só que das 10 aulas de direito constitucional, tem 8, nas quais meus índices são bacanas, mas tem outras duas que eu ainda estou mais ou menos. Então, o que é que você tem que atacar? Esses pontos fracos no nível micro. Os assuntos dentro das matérias. Veja que essas arestas, essas brechas, é que vão fazer os seus índices começarem a subir. Você começar a ganhar esses pontinhos extras que você ainda não sabia. E para isso, nós estamos partindo do pressuposto, e que você já consegue fazer revisões rápidas e eficientes. Para elas serem eficientes, você tem que ser revisões direcionadas para os pontos fracos, além de ativas, que é um assunto para outro vídeo. Revisões ativas e direcionadas para os pontos fracos. Você fazendo isso, você vai começar a parar essas arestas, você vai começar a ganhar esses pontinhos que estavam faltando, e vai começar a distribuir melhor o seu tempo para o que é mais importante. Porque se a gente deixar correr frouxo, sem pensar para onde nós podemos dedicar mais tempo, o que é que vai acontecer? Às vezes, a gente fica revisando só o que a gente mais gosta. Porque seu índice de acerto é melhor. E aquelas últimas aulas, as mais complicadinhas, as mais chatinhas, vão sempre ficando de lado. Então, muito importante, identificar seus pontos fracos no nível macro, quais são as matérias, e no nível micro, dentro das matérias, quais são os assuntos. Nos quais seus índices são mais baixos, e você ainda tem margem para ganhar bons. Isso vai tornar os seus estudos, suas revisões, muito mais eficientes. Tá certo? Então, deixa um grande abraço, se inscreve aí no canal, para você não perder os nossos próximos conteúdos. Se gostou, se inscreve, deixa assim nas notificações, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!